E no vídeo de hoje, um feitiço maravilhoso, a deusa da fortuna. Olá, bruxarada! Tudo bem com vocês? Espero que todos muito bem, com saúde. Meu nome é Isabela Alexandra, sou sacerdotis e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que chegou até aqui, por acaso não foi. Então já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e segue a Bruxa aqui, lá no meu Instagram, A Velha Arte da Bruxaria. E eu estou a caráter aqui, ó, de dourado, amarelo forte, para esse ritual maravilhoso, a deusa da fortuna. Então, papel e caneta na mão ou o seu grimório, vem comigo. A deusa da fortuna é uma divindade da mitologia romana, conhecida como a personificação da sorte, da prosperidade e do destino. Ela representa a mudança, a inconstância da vida, governando tanto a boa quanto a má sorte. Fortuna é reverenciada como a deusa que concede a riqueza e sucesso aos seus devotos. Porém, ela também pode trazer reviravoltas inesperadas e desafios. Fortuna é representada geralmente com uma mulher cega ou vendada, enfatizando a aleatoriedade e a imprevisibilidade da sorte. Ela segura uma cornucópia simbolizando abundância ou uma roda que simboliza a roda da fortuna, que gira para determinar o destino do homem. Fortuna boa, boa sorte, este aspecto, ela concede a prosperidade e sucesso. Fortuna mala, má sorte, reflete o lado adverso da sorte. Na Roma Antiga, a fortuna era venerada e seu culto incluía festivais como Fortunália, celebrado dia 24 de junho, onde devotos faziam oferendas e preces em busca da boa sorte e prosperidade em sua vida. Templos foram construídos em várias partes do Império Romano. Mesmo nos dias de hoje, Fortuna continua a ser invocada por aqueles que buscam sucesso e sorte. Fortuna nos lembra da importância de aceitar as mudanças da vida com resiliência, enquanto buscamos a sorte e a abundância em nossos caminhos. Muito bem, gente, esse feitiço aqui é maravilhoso. Não precisa ter uma imagem da deusa da fortuna. Você pode fazer no seu altarzinho mesmo, contanto que siga aí, ó, direitinho, passo a passo. É bem fácil de fazer e o feitiço é extremamente poderoso. Então, o que a gente precisa para esse feitiço? Uma vela verde palito, uma vela amarela ou dourada, um pedido no papel e um potinho de vidro para colocar os cúrios, uma fita amarela ou dourada, canela em pó ou em pau, manjericão e louro. Aqui eu estou usando também um pouquinho de alfafa, tá? Mas aí fica a critério. Aqui eu tenho um incenso de vareta de canela. Esse feitiço é para atrair a boa sorte, a prosperidade, o sucesso, a abundância e a melhora financeira. Todo mundo sabe que eu gosto de usar óleo, né? Todos os meus feitiços eu coloco óleo para potencializá-los. Então, assim, eu tenho aqui nas minhas duas velas o óleo coroa de sucesso. Mas você usa aí aquele óleo que você já está acostumado a usar, óleo de alecrim, óleo de prosperidade financeira, nós temos o sorte rápida, tem vários óleos, óleo de canela, por exemplo, óleo de louro, vários óleos que remetem à prosperidade. Então, escolha aquele que você está acostumado a usar. E se você tem o coroa de sucesso aí, use, porque esse óleo é maravilhoso para potencializar aqui o nosso feitiço. Além de tudo isso, também precisamos de três moedas, tá? Eu não tenho as três moedas aqui comigo, mas depois eu vou colocar aqui no feitiço. É importante colocar as três moedas, três moedinhas atuais, de preferência na cor dourada. Eu acendi aqui o meu incenso de varetinha, vou deixar ele aqui de cantinho. Minhas velas já estão untadas, vestidas, da base para o pavio, as duas. Eu vou colocar nessa posição aqui. A vela verde do lado esquerdo, o meu potinho aqui, ó, bem no meio. Do outro lado, ó, do lado direito, a vela amarela ou dourada. A vela verde, ela representa a prosperidade na minha vida. A vela amarela ou dourada representa a deusa da fortuna, tá? Vista a vela e visualize suas intenções de prosperidade, de riqueza, de abundância, de sorte. E aí, a gente começa o feitiço. Acenda a vela verde e diga. Chama verde da abundância. Traga-me prosperidade. Que a fortuna floresça, a riqueza me abrace. Que a fortuna floresça e a riqueza me abrace. Em seguida, eu vou acender a vela amarela. Chama dourada da fortuna. Abra meus caminhos. Que a boa sorte me guie e a prosperidade me acompanhe. Aqui no papel, você vai escrever a sua intenção. A sua intenção de boa sorte, tá? E vai colocar, ó, com a escrita virada pra cima. Da forma como eu tô fazendo aqui. Eu vou conjurar todos os meus cores. Começando aqui, olha, pelo manjericão, tá? Eu conjuro, ativo e desperto as propriedades sagradas e mágicas do manjericão. Para boa sorte, sucesso, riqueza e prosperidade financeira. Vou fazer isso com todos os cores. E vou colocar aqui, ó, em cima da minha escrita. Olha só como ficou. Conjurei cada uma, ó, em cima. Falta as três moedinhas que eu também vou colocar aqui em cima, tá? E aí, com todos os cores já conjurados, todos em cima aqui, ó, da minha escrita, eu digo. Fortuna, deusa da riqueza e sorte, receba estas moedas, coloquem as moedas, tá? Como símbolo da minha gratidão. Que sua generosidade caia sobre mim como chuva dourada. Que a sorte, a prosperidade me acompanhe em todos os meus empreendimentos. Que assim seja. E aí, você vai deixar esse potinho, o seu pratinho, com todos os cúrios e as moedas, tá? Em seguida, eu vou pegar a fita, vou enrolar no sentido horário, em torno das velas, sem apagar. Simbolizando a união das energias, da fortuna e prosperidade juntas. Minha fita tá em volta aqui, ó, de todo o meu trabalho, de todas as velas. Em seguida, fortuna, deusa graciosa, entrelaço minha vida com sua boa sorte. Que a abundância flua em mim, de todas as direções e fontes. Então, fechem os olhos, visualize a deusa derramando uma cornucópia, uma cornucópia de riqueza. Uma cornucópia de prosperidade a você. Veja seus caminhos todos abertos e a sorte ao seu lado. Em seguida, depois que todas as velas acabarem, você vai guardar esta fita como um talismã. As moedas, você vai deixar no seu altar ou guardar com você. E as ervas, com o papel, o papel você pode queimar. E as ervas, você deixa no pé de uma árvore ou jardim como oferenda à terra. Agradeça e se despeça. Fortuna, deusa da abundância e da sorte. Agradeço por sua generosidade e benevolência. Que suas bênçãos permaneçam comigo agora e sempre. Esse feitiço, gente, é maravilhoso. Deixe as velas queimarem por completo. Para potencializar, tome um banho também com as mesmas ervas que você usou aqui. Para sorte e prosperidade. Conjure tudo à deusa da fortuna. Gostaram? Ah, eu tenho certeza que sim. Uma deusa maravilhosa, né? Que a fortuna, a prosperidade, a abundância, a sorte façam parte aí das nossas vidas. Né? Muita abundância. Um grande beijo a todos vocês. Deixem aqui nos comentários também sugestões e temas que vocês querem que a gente traga. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.